Hoje vamos fazer um unboxing de todas essas caixas aí que eu venho recebendo nos últimos dias. Como vocês viram, o vídeo de hoje tem muito game, hein? Então deixa aquele like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. E se você se interessar em qualquer coisa aqui desse vídeo, vai estar disponível para venda, tá bom? O WhatsApp e o Instagram estão aí na descrição para vocês entrarem em contato e eu ter a honra de acrescentar itens legais para a sua coleção. Caixa número 1! Para adiantar aqui eu já fui abrindo e está tudo muito bem embalado. Eu acho que eu vou tirar as coisas aqui e depois eu vou mostrar para vocês já com todos os plásticos bolhas arrancados. Fica muito mais rápido, né? Tem bastante coisa. Está tudo bem embaladinho. Coloquei aqui em cima do sofá que fica melhor, gente. Aqui é uma pilha de jogo paralelo, tá? Um monte de jogo paralelo. Aí temos aqui o DynaVision 3. Ele tem os dois sistemas de cartucho. É um clone de Nintendinho, tá? Tem aqui dois controles. Temos aí o Play 1 Slim. Aqui alguns... Alguns controles. Alguns jogos. Mario Kart. Jogos... Jogos do Mega. Alguns jogos de NES. Uma guitarra. Tem uma outra guitarra branca aqui. Que faz parte do kit... Desse Mega Drive 4. Olha que show! Kinect. Tem aí Play 1, Play 2. Um Mega Drive aqui. Um Playstation 2 Fetch. Master System Evolution. E Nintendo 64. E aqui vieram... Aqui os... Tem fonte, tem cabos... Dos consoles aqui, beleza? Essa aqui, gente. É a próxima caixa. E agora eu lembrei o que é que tem aqui dentro. Eu achei até que não tinha recebido. É um Playstation 4. Caramba, pelo peso eu nem imaginava que era o Play 4. Tá aí, ó. Playstation 4. Vamos ver como é que ele veio aqui. Caixinha bem conservada. Legal demais ver isso aí, né? Vamos lá para o controle. Controlezinho especial da versão azul. Azul Sofá. Os cabos. Estão aqui. O fone de ouvido. Esse fonezinho da Sony é bem ralé, né, gente? E aqui vamos para o console. Ó, temos manuais. Tem jogo também. Death Stranding. Vamos lá. Bom, veio mais manual aqui, que eu acho que é do controle. Street Fighter 5. Tem aqui o Untill Down. Somente o jogo. E Watch Dogs. E aqui está o console. com os seus bercinhos, né? Vamos ver aqui. Ó, tem todos os pezinhos de borracha. Deixa eu dar um foco legal aqui, que a câmera está azulada, hein? E aqui está o bichão. Beleza? Bom, essa foi a caixa número 2. Agora vamos para a outra. E essa aqui é a caixa número 3, bem pesada. Vou fazer o mesmo esquema. Vou abrir e vou colocar as coisas aqui no sofá, para vocês poderem ver. Coloquei todas as coisas aqui no sofá e vou mostrar para vocês agora. Começar com esse Xbox clássico. Que ele está aí com a caixa dele, ó. Tem o manualzinho. Olha que show de bola. Ele ainda tem até... Essa película aqui, ó. Isso que eu gostei dele. Aqui por baixo. Veio os cabos. Deixa eu dar um foco melhor aqui. Veio os controles, tá? Esse aqui é original. Me parece original. Depois eu olho melhor. Mas creio que é sim. E aqui um paralelo. Aqui é o Playstation 2 Fat. Mais um Play 2 Fat aí na lista. Depois tem que testar tudo certinho. Estou com dois Playstation 2 Slim. E uma coisa bem engraçada aqui, ó. Que é muito nostálgica. É esse ventiladorzinho aqui, ó. Isso aqui para mim é muito nostálgico, gente, ó. Tinha aquele negócio. Ah, o videogame ele esquenta e vai danificar. Aí você tinha que comprar esse ventiladorzinho. É uma coisa que é difícil de você ver, né. E olha só. Vamos ver ele funcionando. Você liga o Play 2, ó. Você tinha que usar o Play 2 com a basezinha assim, ó. Para ele ficar em pé. Olha que show, hein. Quem já teve esse ventiladorzinho no Play 2, comenta aí embaixo. Bom, então vieram esses dois Play 2 Slim. Controles originais aqui e dois paralelos. E uns jogos originais aqui. Eu vou mostrar para vocês um por um agora. Ó, vieram esses jogos de Xbox clássico. Todos originais. Conkers. Fable. Prince of Persia. Rally. Uma edição especial aqui do GTA. Vem dois GTA aqui dentro. Tá aqui o jogo. Forza. Nessa época aqui, as pistas do Forza não eram nem asfaltadas. Project Gotham. Mais uns aqui, ó. Hello 2. E Prince of Persia. Beleza? Esses foram originais de Xbox clássico. Agora o de Play 2. Socon. Burnout. Jogão. Redfection. Mais um Socon aqui. Medalha de Honra. Malice. Essa edição do Devil May Cry aqui é legal, hein? Ó. E acompanha os três jogos, né? É a coletânea aí que saiu para o Play 2, ó. Devil May Cry 1, o 2 e o 3. Que na minha opinião é o melhor, hein? Vamos lá. Hatch de Clank. Silent Hill. Esse daqui é... É... Europeu, tá? Tem outro Silent Hill europeu aqui. Tomb Raider. Naruto. Killzone. Streets Hot. Star Wars. Max Payne. Mais um Silent Hill. Esse aqui é americano. Esse Silent Hill aqui também é europeu. Um aqui do Jet Li. E o jogo mais repetido do Play 2. Mais um aqui de Rally. E o Mortal Kombat Armageddon. Agora essa aqui é a próxima caixa. Eu tenho mais ou menos uma base do que é. Essa como é pequenininha, dá para a gente fazer um vídeo tradicional com ela. Depois eu vou ver se eu pego uma live para poder testar todos esses itens. Porque aqui vai dar trabalho para testar, hein? Bom, vamos lá. Não gostei da embalagem aqui. Olha como veio. Assim é complicado porque pode vir quebrado, né? Bom, veio uma fonte do Xbox 360. Controle. Controle original do Play 2. Mais um Play 2 Switch. Odeio pegar esse console porque ele é muito problemático. Um Kinect. E um Xbox 360. Vou ter que testar isso daqui com cuidado, com carinho. E tá aí, ó. Ele é do modelo Super Slim. E ele... Ele destrava. Tá? Provavelmente ele é destravado. Ele é de 2013. E esses daqui, o de 2015... A partir de 2015 não destrava. Tá? Vamos para a próxima caixa. Agora a última caixa. Eu já fui agilizando aqui. E arrancando o papel dela. Eu imagino mais ou menos o que é. Porque esses dias atrás eu comprei um lote de jogos. Jogos... Aparece sempre, gente. É isso mesmo. Um lote de jogos aqui. De Playstation 4. Vou mostrar para vocês cada um agora. Um Chartered 4. Destiny. Drive Club. Battlefield Hardline. Assassin's Creed Unit. Tem alguns lacrados aqui, tá? The Last of Us Part 2. Metal Gear Solid 5. Esse tá lacrado. Mafia 2. Lacrado também, né? Não, tá não. Um Chartered. The Lost Legacy. FIFA 18. Batman Arkham Knight. Far Cry. Far Cry New Dawn. GTA 5. Assassin's Creed Black Flag. NHL 16. The Last of Us. Remasterizado. God of War. Remasterizado. Lacrado. Ghosts of Tsushima. Ghosts of Tsushima. Lacrado. Tem aqui a coletânea do Beyond e Heavy Rain, né? Batman. Days Gone. Drive. Oh, desculpa. É, Gran Turismo. Call of Duty Ghosts. Já tô ficando doido. Injustice. Until Dawn. Street Fighter 5. Metal Gear Solid 5. Killzone Shadow Fall. Tomb Raider. Mortal Kombat XL. Infamous. Secundição. Battlefield 4. Bloodborne. E... God of War. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Precisou de qualquer coisa aí. O WhatsApp e o Instagram está na descrição, tá bom? Um forte abraço. E até as lives toda quinta-feira, 8 horas da noite aqui no YouTube. Aguardo vocês lá. Valeu, gente. Um forte abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.